Olá, na nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre um dispositivo que é muito conhecido por nós, muito conhecido por vários alunos que acham, por exemplo, o dispositivo de Bril Ruffini, um dispositivo muito prático. Normalmente ele é chamado também assim, dispositivo prático de Bril Ruffini. Ele é meio que uma forma de você fazer uma divisão e te dar um resultado completo de toda a sua divisão. Então vamos aprender esse dispositivo de Bril Ruffini agora na nossa aula. Então um conceito inicial que diz o seguinte, olha lá, só para a gente nos familiarizarmos, a divisão de um polinômio Px por um binômio, algo assim, também pode ser feita utilizando-se o dispositivo de Bril Ruffini. O que seria esse dispositivo? Vamos lá, quero te dar um exemplo da seguinte forma, vamos fazer a divisão, vamos dividir, vamos dividir quem? Dividir o nosso 5x⁴, 5x⁴ menos 3x² mais x menos 1. Então quero dividir esse aqui por porquê de x igual a x menos 2. Bom, nas aulas anteriores o que a gente faz? A gente zera esse número e substitui lá, né? Mas no dispositivo de Bril Ruffini tem algo a mais, tem algo para você analisar mais do que simplesmente calcular o resto de uma divisão. Então olha só, o que você vai fazer? Primeiramente você vai pegar o teu polinômio, presta bastante atenção agora, veja que ele é um polinômio do quarto grau, então você não tem aqui o seu coeficiente que acompanha a variável do terceiro grau. Então você tem 4 e aqui você tem 2, então está faltando o x³, certo? Então a gente vai primeiramente completar o nosso polinômio, vai ficar assim, ó, p de x igual 5x⁴, agora você não tem o x³, então você vai colocar 0x³, só que o x³ você já tem, né? Então fica 3x², aqui você tem mais x menos 1, certo? Agora sim, ó, 4, 3, 2, 1 e aqui o termo independente, tudo bem? Então o próximo passo é você separar os coeficientes, você tem que olhar para esses números aqui, ó, esse número, esse número aqui, esse número aqui, aqui na frente do x tem 1, né? Então olha para ele e olha para ele, tá? Somente os números, tudo bem? Então presta bastante atenção nisso aqui para você não se perder. Então agora eu vou pegar, por exemplo, lá o meu binômio, que seria o x menos 2, então você vai pegar o teu q de x e vai igualar a 0, isso quer dizer que o teu x menos 2 igual a 0 e o x igual, joga para o outro lado e aí você acha o teu x igual a 2, certo? Atente para esse valor aqui. O que que seria o dispositivo de Debril Ruffini? Primeiro você vai fazer assim, ó, você vai fazer uma cruz aqui, algo assim, ó, tipo isso aqui, ó, vai fazer uma cruz assim. Não tem esse valor 2 aqui, ó, que você encontrou? Você vai colocá-lo aqui, tudo bem? Esse valor 2 aqui, você vai colocá-lo aqui. E os outros que a gente separou aqui no polinômio, esses números que são os coeficientes, você vai colocá-lo aqui, ó, por exemplo, lá você tem o 5, né? Você tem aqui o 0, você tem o menos 3, você tem o 1 e você tem o menos 1, certo? Tá aqui, ó, esse aqui é o início do nosso cálculo usando o Debril Ruffini. O que que você vai fazer agora? Presta bastante atenção. Primeira coisa, primeiramente você vai, só vai descer esse 5 aqui, ó, você não vai fazer nada com ele, você apenas vai descê-lo aqui, tá? Coloca esse 5 aqui. Simplesmente isso, pega esse 5, coloca ele aqui, só faz descer. Agora você vai assim, ó, você vai multiplicar esse número com esse, tá? Você multiplica o resultado, você soma com esse número aqui, ó. Então você vai somar, tá bom? Então primeiro você multiplica e soma, multiplica e soma, tudo bem? Sempre fazendo essa jogada. A gente vai fazer primeiro com 0, depois com menos 3, depois com 1 e depois com menos 1, tá? Então vamos lá, olha só. 5 vezes 2 dá 10, 10 mais 0 dá quanto? Dá 10. Então você coloca o 10 aqui, ó. Agora você vai pegar esse número aqui, né, esse aqui, ó, 10, você vai multiplicar pelo 2, certo? 10 vezes 2, você não vai mais fazer com 0, você já vai fazer... Aliás, deixa eu só, vamos colocar uma outra cor aqui, né, pra gente fixar melhor. Então você vai pegar esse número aqui, vai multiplicar com a raiz, certo? O resultado você vai somar com esse aqui, ó. Tá? Sempre assim, você vai sempre somando, tá bom? Multiplica e soma, multiplica e soma, tá? Então olha lá, 10 vezes 2 dá 20, 20 com menos 3, né, porque eu tenho que somar, tô somando com o número negativo. 20 menos 3 vai dar 17. Agora a mesma coisa, pega o 17, multiplica por 2 e soma com 1. 17 vezes 2 dá 34. 34 mais 1 dá 35. Mesma coisa agora, ó. 35 vezes 2 dá 70. 70 menos 1 vai dar 69. Agora não tem esse resultado aqui, ó, esse valor aqui que fica aqui no finalzinho? Esse número aqui é simplesmente o nosso resto, tudo bem? Esse aqui é o nosso resto. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Q é P de x, é divisível por Q de x? Não, não é. Por que que não é? Porque não sobrou resto zero, tudo bem? Simplesmente isso. Vamos fazer mais exercícios para nós fixarmos o dispositivo prático de Brio Ruffini. Aqui mais um exemplo, então nós temos aqui como exemplo esse polinômio, eu quero dividir esse polinômio com esse usando o dispositivo prático de Brio Ruffini. Então, como é que dá para a gente fazer? Então, primeiro, né, você vai verificar se o teu polinômio está tudo completinho aqui, ó. Então, você tem lá o nosso polinômio como sendo P de x, né, P de x. Aqui você tem lá o 3x ao quadrado, ao cubo, né, 3x a 3, menos 5x a 2, mais 2x menos 3. Então, o valor que a gente está querendo, a gente vai precisar desse, desse daqui, desse daqui e esse daqui, tá? Então, são esses valores que a gente precisa. E agora você vai pegar o teu monômio, que seria esse aqui, né, que seria o x igual, aliás, x mais 3 igual a 0, mandando 3 para o outro lado, então fica x igual a menos 3. Então, é esse resultado aqui que a gente precisa e esses coeficientes aqui. Muito bem. Então, usando o dispositivo Debril Ruffini, né, que é um, você faz uma cruz assim, e aí você vai colocando os valores. Simplesmente você pega esse menos 3, coloca ele aqui, e aqui nessa, aqui em cima, você coloca os coeficientes, que seria lá o 3, o menos 5, o 2 e o menos 3, certo? Então, agora o que você faz? Você vai simplesmente baixar esse 3 aqui, ó, né, você não faz nada com ele. Agora vem, 3 multiplica com esse e soma com esse, né? Então, 3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos 9 com menos 5 vai dar menos 14. Aí, de novo, ó, menos 14 vezes 3 dá 42. 42 mais 2 vai dar 44. Lembra que é menos vezes menos, né, dá mais, tá? Então, 44 vezes menos 3 dá menos 132. Menos 132 com menos 3 dá menos 135. Então, o que nós concluímos? Lembra que esse resultado aqui, esse último número aqui, ele vem ser o nosso resto. Aí, eu vos pergunto, esse polinômio P de x é divisível por x menos 3? Resposta, não. Por quê? Porque o resultado não deu zero. Tudo bem? Vamos fazer mais um exemplo para fixar a ideia. Muito bem. Aqui temos um exemplo meio que diferente, né? Você pode perceber. Então, vamos verificar se esse polinômio aqui, né, x a 4 menos x a 3 menos 4, x a 2 mais 16 menos 24, ele é divisível por esse resultado aqui. Aí, você percebe assim, oxe, tem aqui dois, né, dois binômios sendo multiplicados. Ah, eu vou ter que fazer distributivo aqui? Não. Você não vai fazer isso, tá? Então, primeiro, né, vamos fazer o seguinte. Nós vamos dividir, tá? Primeira coisa, né? Primeiro, você vai dividir, ó, Você vai fazer a divisão de dividir, né? Dividir P de x por x menos 2, tá? Você vai fazer primeiro essa divisão aqui. Se o resultado dessa divisão aqui, ele for zero, né, dividindo esse por esse, aí você faz com o próximo, tá bom? Você vai fazer com o próximo, tá? Se o resultado da divisão for zero, você continua, tá bom? Como é que a gente vai fazer isso, professor? Então, você vai pegar primeiro, né, olha lá, pega lá o teu, o teu P de x, né, Que é o x a quarta menos x a três menos 4x a dois mais 16x menos 24. Lembra lá? O resultado, né? Os números que nós estamos querendo. Aqui na frente tem um, aqui na frente tem o menos um, ó, 4, 3, 2, 1, né? E o termo independente, então, tá certinho. Então, são esses números aqui que a gente tá querendo, ó, Pra gente colocar lá no dispositivo prático, tá? Então, primeiro, o que a gente vai fazer? Vamos calcular x menos 2 e vamos fazer o brilho fin, tá bom? Então, x menos 2 igual a zero. Então, x igual a 2, né? Como primeiro resultado, a gente tem esse. O que você faz de novo também? Bem, você vai pegar esse valor aqui, que seria o x mais 3, e vai igualar a zero. Vai fazer a mesma coisa. Então, joga o 3 pra lá, vai dar menos 3. Só que você só vai fazer a divisão com o x igual a menos 3, se por acaso esse daqui zerar, tá? Se não zerar, então ele não é divisível por esse produto aqui, tá bom? Como assim, professor, né? Vamos lá, vamos fazer aqui o nosso dispositivo prático de brilho fin, tá? Então, primeiro, você pega esse 2 aqui, coloca ele aqui, né? Tem gente que coloca aqui, pessoal, tá? Mas não tem problema não, tá bom? Se quiser colocar aqui ou aqui, tanto faz, né? É importante que você entenda o processo, tá bom? Agora, eu vou colocar aqui, tá? Sem problema nenhum. Então, você pega lá os coeficientes, que seriam 1, né? Menos 1, menos 4, 16 e menos 24, tá? Então, esses aqui são os coeficientes do nosso polinômio. Então, agora, o que você faz? Você vai simplesmente baixar esse 1 aqui. Aí, você vai fazer o mesmo processo, ó. Veja que agora eu coloquei o 2 aqui, mas não tem problema, poderia ser aqui também, tá? Sem problema nenhum. Então, você vai fazer 1, multiplica, né? E soma, tá? 1 vezes 2 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Agora, de novo, ó. 1 vezes 2 dá 2. 2 menos 4 dá menos 2. Agora, de novo. 2 menos 2 vezes 2 dá menos 4. 2 menos 4 com mais 16 vai dar 12. 2 vezes 2 dá 24. 24 menos 24 dá 0. Opa! Olha só. Aqui deu 0, né? Então, se o resto for 0, que significa que eu tenho que fazer mais uma divisão, tá bom? Aí, o que a gente faz aqui, ó. Tem mais um número aqui, certo? Então, você só vai incrementar um pouquinho aqui, ó. Era até aqui o traço, né? Então, você vai fazer mais um negocinho aqui. Você vai espichar ele mais um pouquinho. E vai fazer mais um traço aqui. Agora, você vai colocar, não mais o 2. Você vai colocar aqui o menos 3, tá bom? Agora, você vai fazer o mesmo processo. Você vai baixar esse número aqui, o primeiro número, e vai fazer a divisão já com essa segunda fileira aqui, ó, tá? E aí, vai ficar assim, ó. 1 vezes menos 3, né? Lembra que é esse com esse, tá bom? Então, 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 3 com mais 1 vai dar menos 2. Aí, de novo, ó. Menos 2 vezes menos 3 dá 6. 6 com menos 2 vai dar 4. Lembre que eu estou fazendo com essa segunda fileira. Agora, você tem 4 vezes menos 3 dá menos 12. Menos 12 com mais 12, zerou. Dá zero, né? Olha só que legal. Então, quando dá zero, né? Esse cara aqui venceu o nosso resto, certo? Então, podemos concluir o quê? Que esse polinômio, ele é divisível por esse aqui, tá bom? Então, nós podemos fazer o seguinte, olha só. Esse polinômio aqui de cima, ele era simplesmente um polinômio, só para a gente complementar algo do tipo assim, ó. É x⁴, né? Menos x³, menos x³, menos 4x², mais 16x menos 24. Esse seria o nosso polinômio. Quando zera, pessoal, quando zera, meu querido aluno, quando zera, veja bem. Você está dividindo um polinômio, esse cara aqui, por um polinômio x¹. Então, o dispositivo, o dispositivo de Brilhoffini, ele vai reduzir um grau a menos, tá? Então, o que você faz? Você vai pegar esse resultado aqui, ó, da segunda fileira, ó, esse resultado da segunda fileira e vai colocá-lo aqui. Por exemplo, aqui, ó, agora não é mais x⁴, agora vai ser assim, ó, o resultado da segunda fileira, tá? Então, ficaria lá, 1x³ mais 1x² menos 2x mais 12 igual a zero. Olha só, então, o resultado da segunda fileira deu isso aqui. No entanto, quando eu for dividir por x igual a menos 3, deu esse resultado da terceira fileira aqui, ó. Então, esse resultado aqui, olha só como é legal, esse valor aqui, o dispositivo de Brilhoffini, ele reduziu. Bom, se esse primeiro aqui é um x³, né, essa segunda fileira é x³, então, esse aqui vem ser um x², tá? Então, ele vai ficar assim, ó, ó, 1x², tá aqui, aí vem menos, ó, 2x, tá aqui, mais 4 igual a zero. Então, ele reduziu para uma equação do segundo grau. Tudo bem? Então, como o meu polinômio, ele é de grau 4, isso quer dizer que ele tem 4 raízes, certo? Nota isso daí, tá? Olha só, então, p, vamos lá, deixa eu fazer direitinho aqui, ó, p de x tem 4 raízes, né, tem 4 raízes. Nós já sabemos duas, certo? Então, nós já sabemos duas. Quem são essas duas raízes? Tá aqui, ó, o 2 e o menos 3, né? Por que que 2 é raiz? Porque quando você substituiu no teu polinômio, deu zero. Quando o resto é zero, isso significa que o x igual a 2, ó, que o x igual a 2 é raiz. Quando você fez a divisão com x igual a menos 3, também o resto deu zero. Então, o x igual a menos 3 também são raízes, tá? Lembra que eu te falei, esses caras aqui são raízes, só que o nosso polinômio, ele tem 4 raízes. Então, estão faltando mais duas. Então, você vai pegar aqui essa tua equação do segundo grau, vai resolver e vai achar as próximas duas raízes. Tudo bem? Então, nós já sabemos duas, né? Então, vamos só continuar aqui. Olha só. Então, nós temos lá como equação do segundo grau final, né? Nós temos aqui o x² menos 2x mais 4 igual a zero. Vamos encontrar as outras duas raízes, né? Então, vamos calcular o delta, certo? Então, vai ficar aqui menos 2² menos 4 vezes a vezes c. Então, vai ficar 4 menos 4 vezes 4 dá 16. Então, aqui nós temos o 4 menos 4 dá menos 12. E esse resultado aqui, né? Esse resultado aqui deu negativo. Isso quer dizer que não tem raiz real. Então, ele vai ter raízes complexas. Então, vamos lá seguindo, né? Dá para continuar a dar, né? Que as duas raízes, elas não são reais, elas são complexas. Então, o nosso x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes a. Então, x é igual a menos b, só que o b é negativo. Então, vai ficar mais 2a. Mais 2, né? Raiz de delta, o delta é menos 12. Tudo isso dividido por 2 vezes a. O a é 1, então aqui vai ficar 2. Então, como é que a gente faz isso aqui? Nós vamos separar, né? Lembrando que aqui é menos 12, né? Então, eu posso colocar esse resultado como sendo raiz de 12i, certo? Por quê, professor? Porque, veja bem, quanto é raiz quadrada de menos 9? Ah, professor, não tem nos números reais, mas tem nos números complexos, né? Esse aqui, resultado da raiz quadrada de 9 é 3. E do menos? Do menos é i, tá bom? Então, toda vez que eu tiver um menos, a gente coloca um i aqui. Então, simplesmente vai ficar assim, ó. Vai ficar 2, mais ou menos. Vou separar aqui, tá? Separar esse 2 para cá, né? E aqui vai ficar raiz de 12. Opa! Raiz de 12. Raiz de 12 positivo, só que multiplicado com i, tá bom? Então, vai ficar desse jeito aqui. Então, quem são as duas raízes? Quem é o x'? O x' é 2 dividido por 2 dá 1, né? Mais raiz de 12. Só quero colocar um 2 aqui, né? Então, raiz de 12i, tá? Lembra que a raiz vai até no 12. Sobre 2. Essa aqui é uma raiz. Quem é a outra raiz? O x' é 2 dividido por 2 dá 1, menos raiz de 12i sobre 2, tá? Eu coloquei o 2 aqui. Não dá para dividir, tá bom? 12 por 2 dá 6, professor. Não. O 2, ele está fora da raiz. Tudo bem? Então, aqui temos duas raízes reais e duas raízes complexas. Tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu aguardo você na próxima aula.